Apesar da seca, o Brasil se prepara para mais uma safra recorde. Segundo o IBGE, o país deve colher cerca de 190 milhões de toneladas de grãos em 2015. Mas o lado ruim dessa história é que a agricultura brasileira está fortemente apoiada no consumo de defensivos agrícolas. A nossa dependência dos agrotóxicos e as consequências disso são o tema da reportagem especial desta semana. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo a indústria de insumos. Por ano, são espalhados nas lavouras cerca de 1 bilhão de litros do produto. A média nacional por habitante é de 5,2 litros ano. Ainda hoje no país, são utilizados pesticidas que estão proibidos no resto do mundo, como o benzoato de emamequitina, que comprovadamente traz muitos riscos para a saúde. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação para suspender o uso desse produto. O equipese ter esse parecer contrário do órgão do Ministério da Saúde, aqui em Mato Grosso ele vem sendo usado. Então, nesse sentido, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para que não seja utilizada essa substância e agora nós estamos aguardando a sentença final. E entre estes produtos com venda autorizada no Brasil, está o glifosato, usado para combater as pragas da lavoura. Apesar de ser liberado, estudos feitos pela Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Nacional do Câncer e entidades internacionais alertam que ele pode causar doenças, como o câncer, Alzheimer, diabetes e mal de Parkinson. Este representante da Confederação da Agricultura e Pecuária afirma que o Brasil certamente não ocuparia lugar entre os maiores produtores de alimentos do mundo sem o uso dos agrotóxicos. Segundo ele, todos os insumos usados pelos produtores do país passam por testes rigorosos e são aprovados por órgãos de fiscalização, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Quando o agrotóxico é colocado no mercado, já passou por esse crivo, ou seja, está autorizado a ser comercializado. E na sua comercialização, como temos nos medicamentos, tem o seu rótulo ali, a bula, dizendo como o agricultor deve utilizar. Neste sítio, que fica em Samambaia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, toda a produção é orgânica. Mamão, banana, couve. Este produtor diz que abandonou os defensivos após quase perder o pai, que mantinha contato direto com os produtos e acabou tendo a saúde afetada. Isso foi há 10 anos. Não existe uso correto de agrotóxicos. Agrotóxicos é veneno, então não se usa, porque você se protege, veste aquela roupa todinha e tal, né? Você está se protegendo ali, mas está envenenando o alimento que as pessoas vão consumir. E como aquelas pessoas que vão consumir esse alimento vão se proteger. Fábio Miranda é representante da campanha contra o uso de agrotóxicos e pela vida. Aqui não existe essa questão de palavra praga, né? A praga, ela existe onde tem um ambiente desequilibrado. Então, os conhecimentos ancestrais, junto com as novas tecnologias de empresas, instituições acadêmicas renomadas, ele vem mostrando que é plenamente possível a gente tem um novo, um modelo diferente de agricultura do que está atualmente. Só basta a população saber, tomar consciência e lutar por mudanças. E no Mato Grosso, um dos estados campeões na produção agrícola, um estudo importante está em andamento. A pesquisa, que tem o apoio do MPF e do Ministério Público do Trabalho, tenta dimensionar o impacto dos agrotóxicos na saúde das pessoas. Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil, utilizou em 2014 160 milhões de litros de agrotóxicos. Em 54 dos 141 municípios do estado, o uso de defensivos agrícolas está muito acima do que é considerado seguro. Os riscos do uso dos agrotóxicos é tema de um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A pesquisa tem previsão de finalização em 2017 e vai ajudar a mostrar a realidade dos efeitos dos agrotóxicos no homem e no meio ambiente. Levantando dados dos impactos em relação ao meio ambiente, no ar, na água da chuva, no sedimento dos rios, nos peixes, nos grãos e também nos trabalhadores, nos professores das escolas rurais. Além da intoxicação direta, ainda há efeitos como a contaminação do ar e da água, que contaminada com resíduos de defensivos, evapora e provoca a chuva tóxica. Segundo o médico e pesquisador responsável pelo estudo, as consequências disso podem ser desde uma simples diarreia até doenças mais graves como o câncer. Nós temos já trabalho no hospital aqui do câncer, aqui no Mato Grosso e outros hospitais, hospital de Jaú, que é o hospital A.C. Camargo e outros hospitais no Brasil, onde você pega lá um terço daqueles pacientes são um dos motivos, uma da relação causal é o uso de agrotóxicos. Para o professor Pignatti, o Brasil tem como reduzir o uso de agrotóxicos. Ele aponta como alternativa a agricultura orgânica. É possível você fazer isso em grande escala, em pequena escala e em grande escala. O Mato Grosso, até há três anos atrás, foi o maior produtor de soja orgânica do Brasil. Nós somos o maior produtor de café orgânico do mundo, o Brasil. Nós somos o maior produtor de álcool e açúcar orgânica do mundo.